Olá meus amigos, estamos com mais um vídeo aqui de peças de tanquinho e dessa vez é um motor de tanquinho tanquinho de lavar roupa, não é verdade? Então está aqui, essa polia aqui, nós vamos sacar essa polia para trocar o rolamento. Então vamos deixar uma dica aqui, que essa polia aqui não é fácil sacar ela só sai quebrada, amassa, estraga, né? Aqui tem outra, aqui ó, esse rolamento tá ok, tá bom mas esse rolamento aqui não está, ó, ó, o barulho, então nós vamos chegar até o rolamento mas esse vídeo está sendo gravado para deixar uma dica sobre como resolver o problema dessa polia aqui, ó que não tem outra, então o que eu fiz? Eu dei um corte aqui para enfraquecer ela, ó, acho que dá para ver aqui ó, deu um corte, você inicia o corte nessa ponta com a serrinha, depois não vai dar para usar mais a serrinha aí nós vamos soltar a serrinha utilizar a lâmina com a mão aqui, ó e devagarzinho é claro, que sem o sacador aqui, né? vai, vai roçando a serrinha até cortar cortei, enfraqueceu e agora está saindo mas e depois? o que nós vamos fazer? eu vou colocar ela de volta no lugar, vou dar um furo no eixo aqui, ó, daqui para lá dá um furo o furo 4 milímetros, milímetros, né? e escariar para ele ficar fundinho, botar um contrapino e vai voltar a funcionar de novo beleza? vamos continuar sacando aqui aí já sacou vamos comer, para nós mais coisas aí? vamos comer, para nós mais coisas aí? vamos comer para nós mais coisas aí? E aí, gente, ó. Aqui, ó. Tá sacado aí, ó. Ó, a abertura, ó. Tem uma parte dela que nem cortar, cortou. Tá presa ainda. Essa ponta aqui, ó. Tá presa ainda. Então, depois nós vamos colocar de volta. Depois que sacar o rolamento aqui. Colocar de volta. Bater. Até descer aqui, ó. Furar. De um lado pro outro. Contrapinar ela. E vai continuar normal. Agora é só sacar o rolamento. Só sacar o rolamento agora. Com o mesmo sacador. Nós vamos sacar o rolamento agora. Então, isso aí tá a dica de como resolver o problema dessa polia aqui, ó. E nós não vamos perder ela. Valeu, gente? Dá um ok aí. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu? Aí tá aí a dica de como sacar a polia antimônia, né? Do eixo do motor do tanquinho sugar 10 quilos. Beleza, gente? Mais uma dica sobre motor e sobre tanquinho. Beleza? Fica com Deus. Fica com Deus.